Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofacil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site matematicamutofacil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho Tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular Para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site o matematicamutofacil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental Completinha, para que você possa estudar Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal Youtube No portal Youtube, dentro do nosso canal O canal Professor Luiz Fernando Reis Se você puder dar um like Nas nossas videoaulas Se você puder se inscrever em nosso canal Se você puder continuar visualizando Nossas videoaulas Eu só posso te agradecer e agradecer muito Está certo gente, vamos trabalhar então Vamos fazer mais uma videoaula Resolvendo certamente uma questão de concurso Um reforço de conteúdo Gente, é isso aí Conto com vocês, espero o apoio de vocês O carinho de vocês E é isso aí gente Não deixe de visitar o nosso site o matematicamutofacil.com E vamos então para a nossa próxima videoaula Estamos de volta resolvendo mais uma questão muito inteligente Muito interessante essa questão É uma questão de Um problema de números naturais Que eu vou fazer Algebricamente falando E também aritmeticamente Está certo? É uma questão aplicada pela Universidade Do Rio Grande do Sul Perfeito? De 1986 Ela está adaptada Eu mudei alguns dados Perfeito? Mas a questão essencialmente é a mesma Ela fala assim Um vendedor precisou permanecer certo tempo em uma cidade Está certo? Verificou que se gastasse 40 reais por dia Poderia permanecer na cidade 3 dias a mais Do que se gastasse 45 reais diariamente Quanto o vendedor possuía Então qual é a história aqui? Esse vendedor Ele levou 45 reais para gastar por dia Perfeito? Então o montante que ele levou Era o número de dias Vê dos 45 Ele levou 45 reais Mas ele fez uma continha rápida E percebeu o seguinte Se ele economizasse E gastasse apenas 40 reais por dia Ou seja Se ele economizasse 5 reais por dia Ele poderia permanecer 3 dias a mais Do que se gastasse os 45 Perfeito? Então vamos pensar aqui comigo Bom Vamos imaginar então Que ele tenha preferido Gastar 40 por dia Economizando 5 reais 40 por dia Veja bem Se ele pôde ficar mais 3 dias Eu vou perguntar a você o seguinte Quanto ele precisou economizar Para que pudesse ficar 3 dias a mais? Bom Esses 3 dias estavam fora do projeto Perfeito? Então ele ficou 3 dias a mais E para isso ele precisou gastar 40 reais Em cada dia desse Perfeito? Ele lembra que ele já está economizando Ele já não está gastando 45 Está gastando 40 Bom Se ele ficou 3 dias Gente Ele precisou de ter 120 reais Não é claro Para poder pagar 40 40 e 40 3 dias Vezes 40 120 reais E quantos dias ele precisou economizar 5 reais Para que isso acontecesse? Bom Se eu dividir 120 reais por 5 reais Que é o que ele economiza por dia Não é isso? Eu terei o total Perfeito? 120 Dividido por 5 Isso vai me dar 24 Ou seja Ele durante 24 dias Economizou 5 reais por dia Para ter um total de 120 reais Nesses 3 dias além que ele ficou Perfeito? Então já descobri o seguinte Era 24 dias que ele ficaria Perfeito? Gastando no caso 45 Mas ele conseguiu ficar 24 mais 3 dias Gastando quanto? 40 Então qual é a nossa resposta? Quanto o vendedor possuía? Bom Ele possuía o que? Ele possuía 45 vezes 24 reais Que a gente vai ver daqui a pouco quanto vale Ou então ele teria gasto quanto? 40 reais vezes 27 dias Perfeito? Vamos ver a respostinha certinha disso aqui Vamos lá Isso deve dar 1.080 reais Quer ver só? Vamos lá Vamos ver se está isso Vamos ler aqui de novo a questão Que eu já expliquei Mas vamos ler de novo Se ele optou Se ele optar pela pousada mais barata Ele ficará mais 3 dias E por isso ele precisou economizar 5 reais a cada dia Se ele ficou 3 dias Ele economizou 120 reais 40 de cada dia Que ele ficou a mais Perfeito? E aí o que ele tem? Se ele conseguiu economizar 120 Ele o fez por 120 dividido por 50 Ele economizou 5 a cada dia Foram 24 dias Que ele pôde fazer essa economia Aí pôde ficar mais 3 dias Porque ele tinha consigo 120 reais Se ele optasse pela pousada A Ele teria ficado 24 dias E se optasse pela pousada B Aquela que era mais cara Teria ficado a mais barata A A era mais cara A A era 45 A B era 40 Ele teria ficado 24 mais 3 27 dias O dinheiro que ele tinha Qual era? 24 vezes 45 Foi o que ele tinha pensado originalmente Isso dá 1.080 Ou então na segunda opção Onde ele ficou 3 dias a mais Ficou 27 dias E para isso ele gastou por dia 40 reais Que também vai me levar a 1.080 Está certo? Vamos ver a resolução alitmética Como é que Desculpa A resolução algébrica para essa questão Olha só como é que seria Algebricamente falando Bom A equação 1 Olha só O dinheiro que ele levou Era igual a quanto? O cifrão Está representando dinheiro É igual a quanto? 45 vezes o número de dias Que ele ficaria Aí ele percebeu Que poderia ter uma segunda situação Então o dinheiro dele O dinheiro que ele levou Se ele gastasse 40 Ele ficaria 3 dias a mais Perfeito? Então D mais 3 Está certo? E a gente percebe o seguinte Esse dinheiro da primeira situação E o dinheiro da segunda É o mesmo dinheiro Não entrou dinheiro externo Perfeito? O que é que eu concluo? 45 vezes D É o dinheiro É igual ao dinheiro da segunda opção 40 vezes D mais 3 Perfeito? 45 D É igual a 40 D mais 120 Fazendo chuveirinho 40 D mais 3 Vezes 40 120 O que é que eu tenho então? 45 D menos 40 Isso dá 5 D É igual a 120 D é igual a 24 A gente já tinha descoberto Isso lá em cima E o dinheiro que ele tinha Era 45 reais Para ficar esses 24 dias Gastaria quanto? 1080 Depois ele percebe o seguinte Se ele gastasse 40 Ele podia ficar 27 dias E é claro O resultado também vai dar 1080 Perfeito? Mais uma questão resolvida E uma questão muito bonita Sem dúvida nenhuma É uma família de questões Fantásticas Isso é raciocínio Lógico Um raciocínio Muito bonito Onde a gente raciocina Quer dizer É aquele negócio Tem momentos que a gente pode Fugir um pouco da matemática E tentar solucionar o problema No cotidiano Nos conhecimentos que a gente tem No dia a dia Vocês viram que eu conversei com vocês E a gente usou muito pouca matemática Enquanto conteúdo A gente apenas raciocinou Perfeito então gente Bom Mais uma questão resolvida Que eles falaram Professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site Matematicamuitofácil.com Está aqui o endereço do nosso site Vou levantar um pouquinho Olha lá Matematicamuitofácil.com O nosso site E na descrição do vídeo Você terá também o link Basta clicar Que você chegará Ao nosso site O matematicamuitofácil.com O nosso site É especializado na matemática Do ensino fundamental Então você que é concursando Se preparar para o ENEM Vestibular Uma escola técnica Uma escola militar Para um concurso público Não deixe de aproveitar Essa dica gente E tem um detalhe importantíssimo A matemática lá A matemática está completinha Do ensino fundamental E tem um negócio importantíssimo Um detalhe importantíssimo Nosso site é 100% gratuito Está certo? Então você fica à vontade Livre para estudar Quando você quiser Sabendo que você não terá Despesa alguma Nenhum Não tem cadastro Não tem senha Não tem área restrita Não O nosso site Nas suas mais de 320 páginas É 100% gratuito Você está no portal YouTube Está no canal do professor Luiz Fernando Eixo Se você puder se inscrever Em nosso canal Vou te agradecer Se puder dar um like Vou te agradecer Se quiser deixar um comentário A gente também agradece Agora vou te agradecer Muito mais Se você puder também Perder um pouco Alguns minutinhos E assistir algumas De nossas quase 2500 videoaulas É muito conteúdo Claro Também gratuito Para você E o YouTube está exigindo Que a gente tenha Visualização Um tempo De visualização Para que a gente Volte a rentabilizar Perfeito? Aqueles anúncios Onde a gente ganha Alguns centavos de dólar E isso vai ajudando A gente a manter o canal Perfeito? Então gente É isso aí Obrigado a vocês Pelo carinho E pela atenção E até a nossa Próxima videoaula